Oi pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre a famosa venda da Embraer para a Boeing, um dos maiores absurdos da história da indústria brasileira. Vocês sabem que no governo Michel Temer começou a se engendrar essa venda da Embraer para a Boeing. A Boeing e a Airbus são as duas maiores empresas fabricantes de avião do mundo. A Airbus, que é uma empresa europeia, comprou a Bombardier, que é uma empresa que fabrica aviões médios, uma empresa canadense. Quando ela fez isso, imediatamente a Boeing tratou de vir para cima do Brasil para comprar a Embraer, que é a terceira maior empresa produtora de aviões do mundo. A Embraer é um caso de sucesso. Graças aos engenheiros brasileiros, se tornou uma empresa capaz de fabricar aviões de alta qualidade, eficientes e baratos. Pois bem, a Boeing veio com o beneplácito, com o apoio do Michel Temer, agora do Bolsonaro e dos militares brasileiros, foi aprovada essa venda. Nós tentamos de todas as maneiras impedir que isso acontecesse. Não só através de uma luta política no Congresso Nacional, como acionando juízes, promotores, para impedir que a venda ocorresse. Não conseguimos. A venda foi consumada. Ou melhor, foi aprovada. Logo em seguida a isso, houve todo um processo, um trâmite de negociações, de detalhes desse projeto. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? Primeiro, a Boeing teve um grande desastre, que foi dois aviões da sua última série, do 737, caíram. E caíram porque tinham grandes defeitos. Grandes defeitos de projeto e de fabricação. Todos os aviões dessa última série, do 737, hoje estão parados. E a linha de produção da Boeing também está parada. Somado com isso, veio a pandemia do coronavírus. E com isso, toda aviação mundial está praticamente parada. E logicamente, ninguém está comprando novos aviões. A Boeing, imediatamente, tratou de dificultar o processo de negociação com a Embraer. E agora, nos últimos dias, declarou oficialmente que a Embraer não cumpriu a sua parte no acordo, não apresentou diversas informações que deveria ter apresentado. Uma mentira, uma grande mentira. A Embraer queria, de todas as maneiras, ser vendida para a Boeing. Porque os seus acionistas, que são grandes fundos aqui do Brasil e do exterior, queriam lucrar com esse dinheiro. Só que o próprio valor da Embraer, com a epidemia do coronavírus, foi reduzido a um terço. Bom, a situação agora é de grande dificuldade. Porque a Boeing desistiu da compra da Embraer. E o que acontecerá agora? A Embraer, uma empresa de sucesso, perdeu essa parceria internacional e, ao mesmo tempo, durante dois anos, deixou de fazer investimentos em novos mercados. O KC-390, que é um avião militar desenvolvido em parceria com a Força Aérea Brasileira e com recursos do governo brasileiro, ia ser vendido pela Boeing, numa joint venture, ou seja, numa associação entre a Embraer e a Boeing. Com o fim da parceria, quem vai vender o KC-390 no exterior? Quer um avião militar e que, com certeza, será vendido? Olha, nós estamos muito preocupados. Os trabalhadores da Embraer devem estar mais preocupados ainda. Porque o governo brasileiro, de forma irresponsável, permitiu essa venda. E agora, quando a venda não se consuma, o que vai acontecer com a Embraer? Nós estamos muito preocupados. Quero dizer, vamos lutar de todas as formas para que o governo brasileiro impeça que essa grande empresa da engenharia nacional vá à falência. precisamos lutar para defender a Embraer. E nós, do PT, vamos fazer isso.